Olá galerinha do youtube, hoje eu vou mostrar pra vocês aí umas DLLs de hackers aí que eu encontrei Que estão funfando no momento para o combate a armas né, depois da atualização do dia 1º e do dia 6 Beleza galera? Então, vamos começar, eu vou estar mostrando pra vocês aqui os links dos downloads Os links dos downloads aqui ó O Baroz em Apple 1.0, que é um hack muito bom, que é o que eu estou usando no momento Beleza? O Lucas aqui ó, 1.0, ele deu DC no meu PC, mas só que eu estou passando pra vocês Caso no PC de vocês seja diferente, beleza galera? E esse Lug FDP aqui, que eu costumo chamar de Lug Fila da Puta Beleza pessoal? Então, esse aqui é só o menu básico, que tem o Chames, Name Tags, que aparece o nome do carinha em cima dele No Recall, sem impulso pra trás na arma E sem distância, que você pode abrir as portas, pegar as armas de longe Beleza galera? Então, e aí eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês também o... O injetor que eu estou usando no momento Que é o Invision Hack Injetor 1.0, beleza pessoal? Esse aqui ó Esse aqui é o que eu estou usando no momento, beleza galera? Então, eu vou estar mostrando pra vocês Eu já estou deixando aqui, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, beleza galera? E eu vou mostrar pra vocês agora que realmente funfa o... O Hack, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora, beleza pessoal? Ó, eu vou instalar o Barozinho Apple Apple 1.0 aqui, pra vocês estarem vendo Se não aparecer a imagem, pessoal, vocês vão perceber por causa da música do Combat Arms Que está fofando normalmente Que eu não tenho certeza que vai aparecer a imagem do jogo pra vocês aí Beleza galera? Aqui ó, Barozinho Apple aqui, que eu vou instalar ele Beleza galera? Mas, lembrando né pessoal? Usem os hackers com moderação, beleza galera? Para não estragar o jogo também, né? Que aí fica ruim a imagem do Combat Arms, né? Muita gente joga assim, aí ficar usando o hack Extraordinariamente Desculpa pessoal Aí é ruim Beleza? Usem o hack com moderação Beleza galera? Vou esperar aparecer aqui Ó, vocês viram que eu instalei tudinho Hacker Se não aparecer, eu vou mostrar a musiquinha pra vocês aqui Que realmente entra no jogo Se não aparecer a imagem pra vocês Beleza pessoal? Pronto, abriu aqui galera Ó, tá aqui o menu Várias opções Beleza? Realmente funciona Esse é uma amostra que funciona Beleza galera? Funciona Normalmente E... Vou fazer um pedido pra vocês aí galera Se inscrevam no meu canal aí No meu canal tem muita pouca gente inscrito Ó, vou estar mostrando pra vocês aqui Ó, muita pouca gente inscrito Se inscrevem aí pessoal Vocês podem xingar tudo Reclamações Eu vou estar explicando pra vocês Eu vou deixar meu... Meus dois MSN Na descrição do vídeo Pra vocês estarem Comentando Lembrem-se Que Meu MSN Meu nome é Davi Pra vocês não estarem me xingando depois Ó Davi Beleza pessoal? Pra vocês não estarem me xingando depois Que várias pessoas... Já aconteceu isso várias vezes comigo Beleza? Pra vocês não estarem esquecendo Beleza? Então, eu mostrei pra vocês Que realmente funciona Aqui Tá aqui ó As três DLL A que eu estou usando no momento É essa aqui Beleza pessoal? Aí vocês podem Estarem baixando aí Beleza pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo aí Beleza? É isso aí pessoal E até a próxima aí Beleza?